Um ano atrás, quando passou por um quadro grave de pneumonia, o seu Luiz nem imaginava o quanto a equipe de fonoaudiologia do Hospital São Vicente seria fundamental para sua reabilitação. Eu não falava, tinha que tampar aqui esse buraquinho para poder falar. Então eu dependia totalmente dela. Elas vinham e falavam, põe o dedo aí e fala. Daí eu conseguia falar algumas palavras, mas eles não. Então eu fazia escrever. Eu esperava a fono, moça, porque era dela que eu ia depender a minha alta, tomar água, porque eu passei muita sede, muita sede entre o passo. A Amanda foi uma das fonoaudiólogas que acompanhou o seu Luiz durante todo o seu processo de recuperação. E o seu Luiz realmente foi um paciente que teve uma recuperação acima do esperado para a gente. Ele era um paciente muito grave. Era um paciente que não conseguia se alimentar. A gente teve longos períodos de reabilitação, com exercícios, com manobras, para ele conseguir voltar a se alimentar. Porque até então ele se alimentava só pela sonda. Muito bem tratado por mim. Mas eu ansiava pela fono. Porque é dela que eu dependia para poder sair do hospital. Do aval dela, né? E graças a Deus, Amanda, nós fizemos as coisas certinhas. E a minha força de querer sair ajudou bastante. Todo esse empenho e cuidado são essenciais para exercer esse ofício. É por isso que desde 1981, o dia 9 de dezembro, é dedicado aos fonoaudiólogos. Profissão que a Amanda sabe que foi a escolha certa. Eu tenho certeza absoluta que eu não escolheria outra profissão sem ser fono hoje. E eu acredito que não tenha dinheiro que pague essa honra que tem atender os pacientes. Que precisam tanto da gente, que esperam tanto pela gente naquele momento de dificuldade mesmo que eles estão passando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto